E aí galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou passar pra vocês de forma totalmente gratuita Três timbres pra você colocar aí na tua Zonjonfor São três timbres que eu usei pra gravar o vídeo aí do... Do medley do Morada, né? Tem algumas partes de algumas músicas aí O medley ficou muito bacana, né? Muito bem produzido, muito bacana mesmo Eu gravei esse cover aí Então já deixe logo o like aí nesse vídeo E também aproveite pra se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações Pra ficar ligado aí nos próximos vídeos e em todas as novidades, beleza? Os timbres que eu usei galera foram esses aqui Primeiro tem aqui um oitavador Você já vai começar usando ele aí na introdução da música, né? Quando volta também pra próxima estrofe você vai fazer... Tem outra parte, né? Usando ele fica legal também E aí no meio da música Tem um riffzinho também que você faz Que é pra mudar de uma música pra outra, né? Que é... E aí você já vai usar também O timbre de base, né? O principal Que é... Que você vai usar na maior parte do tempo, né? Nessa música Que é esse timbre aí, né? E aí Se inscreva no canal Beleza? Esse é o timbre de base principal da música E na parte do final eu fiz um timbre assim Bem parecido com o de base Só que eu acrescentei um delay E um pouco mais de volume Que é pra fazer a partezinha lá do final O riff do final da música Beleza? Esse aí é o riff do final da música E você vai usar esse outro timbre Com um pouco mais de volume e com delay E agora eu vou passar as configurações Pra vocês aqui Na pedaleira mostrando aqui As configurações que eu usei nos três timbres Vamos lá? E é isso galera, vamos aqui pras configurações O primeiro timbre que eu passei pra vocês Que é o do oitavador aí Eu usei os seguintes efeitos ZNR O oitavador O Bogner Ecstasy Blue HW4 de 12 E o Plate Reverb Todos os patches aí vão estar com o patch level em 100 Tá? Só vou falar essa vez porque Estão todos iguais O volume deles eu variei no 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 volume do pré mesmo, tá? Vamos lá ZNR O que eu coloquei aqui no ZNR O ZNR está com essas configurações aí Próximo efeito Que é o oitavador Oct1 50 Oct2 0 Tone 2 E o último efeito ali O último parâmetro ali 100 Tá? O pré É o Bogner Ecstasy Blue Primeira página Você vai pausando aí Colocando na tua pedaleira Segunda E terceira página Tá? Quarto efeito É a caixa Esse aqui Esse efeito aqui Eu coloquei igual Em todos os patches Tá? E o quinto e último efeito É o Reverb Vamos para o próximo patch Tá? Que é o de base O principal A gente usou aqui ZNR No 1 No 2 Ecstasy Blue Se eu não me engano Com as mesmas configurações O ganho tá um pouquinho mais baixo Pra dar mais definição Pra tocar os acordes Página 3 Efeito número 3 Que é a simulação de caixa Número 4 Que é o Reverb E no 5 aqui não tem nada Tá? Limpo Vamos para o próximo Que é o que eu usei no final Pra fazer aquele riff do final Da música É... Os efeitos são esses E vamos agora Pra as configurações ZNR No número 2 No número 2 Temos o Ecstasy Blue Com essas configurações aí Página 2 Página 3 Vai pausando Tá? Eu tô fazendo um pouco rápido Pra o vídeo não ficar muito longo Efeito número 3 Efeito número 3 O Unilibre Que é mais estável E não dá tanto erro E adicionar esses efeitos Que estão faltando Se faltar memória Se acusar que a pedaleira tá cheia É só você remover alguns efeitos Da pedaleira Que você não usa Tá? Que aí você vai abrir espaço Pra colocar esses novos efeitos Beleza? Se você gostou Já deixa aí o seu like Se ainda não for inscrito Se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Forte abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo